nesta semana em Portugal. Segundo a polícia, a brasileira viajou ao país com drogas no estômago. Daisy Ricarte, de 28 anos, embarcou para Lisboa, no aeroporto internacional de Confins, na capital mineira. Ao desembarcar em Portugal, ela chegou a conversar por telefone com uma amiga no Brasil e disse que não se sentia bem. Você acha que o nosso está muito inchado? Eu estou normal. Eu acho que eu vou morrer, amigo. Ai, amiga, vou com a minha mãe, que eu vou morrer, meu pai. Não, não, tá. Daisy tinha acabado de chegar de Belo Horizonte e foi encontrada morta em um quarto deste hotel, aqui no centro de Lisboa. Segundo as investigações, ela teria entrado em Portugal com cápsulas de cocaína no estômago. A polícia acredita que uma delas estourou e provocou uma overdose. A família no Brasil está em choque. Ela não falou o que ela estava sentindo. Ela só falou, mãe, eu não estou me sentindo bem, só isso. Autoridades portuguesas afirmam que o corpo da jovem está liberado para ser enviado ao Brasil, mas que aguarda o contato da Polícia Federal Brasileira. Já a PF do Espírito Santo alega que tomou conhecimento da morte apenas na quinta-feira. Oficialmente, a superintendência do Espírito Santo não recebeu nenhuma informação das autoridades portuguesas. O Itamaraty diz que dá suporte à família e que o consulado brasileiro em Lisboa já foi informado da morte da capixaba. Nós estou sentindo muita falta dela aqui, muito, muito.